Come on! Sim, isso daí, esse fechamento repentino da Visceral Games Foi uma surpresa Sem dúvida nenhuma, foi uma surpresa Isso aconteceu no dia E no outro, nós tivemos já tipo, baús sendo abertos Revelações Só pra deixar claro A gente, antes da E3 a gente contava com o Dead Space novo Lembra disso? É, meu, a gente achava que ia ser um dos anúncios Mas, pelo visto, o Dead Space ele foi pro baú de Onimusha de Devil May Cry esses jogos que não voltam mais Ah, Onimusha não, Onimusha vai voltar Ah, a gente vai fazer um vídeo sobre isso um dia Eu quero acreditar Eu também, mas aí vem uma notícia dessa, né? Assim, a Visceral Games ter sido fechada não quer dizer que Dead Space não tenha futuro Isso é fato Porque a propriedade intelectual é da EA Games Ela pode colocar quem ela quiser Ela pode comprar na Outdog e falar faz um Dead Space pra mim com o Nathan Drake debaixo do capacete Pode Você vai saber Mas era o capacete do Dead Space What? Mas, tudo leva a crer que sem as mentes brilhantes por trás do Dead Space isso realmente não vai acontecer mais, né? E outra coisa que eu vejo que é um problema muito sério e que se voltar se Dead Space voltar ele não vai voltar nos moldes com que a gente tanto gostou É Então isso pode ser um problema sério já aconteceu isso com outros jogos então, pô uma na verdade guardadas as devidas proporções mas você lembra da ideia de uma volta do Soul Reaver o que ele se tornou depois? É, cara e virou aquele Nosgoth que é um jogo de MMO Exatamente E eles cancelaram o jogo que parecia muito com o Soul Reaver no passado que poderia ser bem legal, né? Pois é Agora, a Visceral Games ela, desde o Dead Space 2 realmente ela já não era mais a mesma empresa eles foram mudando profissionais hoje em dia eles tinham como uma das mentes brilhantes a Amy Hennie que ela trabalhou com a Naughty Dog ela estava trabalhando junto com uma equipe muito grande no Star Wars o Star Wars novo que ia ser single player inclusive tinha aquela moça da Ubisoft agora me foge de nós a Jade Raymond estava envolvida no projeto não sei agora para onde vai a Amy Hennie e a Jade Raymond eu acho que a Aenon vai largar duas mentes como elas, né, cara? Ah, eu acredito que elas vão ser realocadas talvez até porque o projeto de Star Wars ele vai continuar É aí a gente vai entrar em outro assunto daqui a pouco agora, vamos passar um pouco pela história de Dead Space o primeiro jogo ele foi um marco para os jogos de terror, né, cara? Sim, cara foi bem diferente porque eu lembro da primeira vez que eu joguei não sei se eu joguei primeiro que você ou você jogou primeiro que eu Eu joguei no PC eu era um PC Master Race na época Ah, então eu joguei depois de você Provável eu joguei no PC no lançamento Ah, eu joguei bem depois de você então Foi bem legal a experiência nossa senhora É, porque até então você via um personagem completamente sem carisma que o Isaac ele não falava nada ele simplesmente só andava mas o que eu gostava que era a interessância do negócio Interessância era que a HUD a interface você não tinha É A sua vida você olhava no colete no seu colete que você vestia nas costas nas costas então era uma coisa muito interessante as armas que você usava eram armas de trabalhador minerador sei lá de engenheiro exatamente Ele improvisava as paradas né cara Era improvisado era o que ele usava de repente pro trabalho diário ele tava usando pra desmembrar os inimigos e essa ideia era muito legal de você querer arregaçar dar tiro na cabeça do inimigo não acontecia nada mas se você desmembrasse ele você tinha ali umas partes mais frágeis dos inimigos que você via na perna assim e aí quando você se toca disso você tem uma sacada muito legal a ideia do jogo é boa é, não acontece nada você tem que chegar no desmembramento e também cara a ideia do terror que envolve ali porque isso não é novo né você já viu isso em Alien é muito parecido com a atmosfera muito parecida com o Alien né aquele coisa meio claustrofóbica no espaço né meu isso os barulhos você tá assim de repente vir um barulho muito estranho você fala puta merda eu tenho certeza que eu tô fodido e aí essa atmosfera é muito legal esse jogo ele fazia isso com maestria foi incrível foi um jogo que vendeu pra caramba e aí ficou empolgado e eles falaram galera vocês são foda pra caramba ó Visceral Game ó vocês são da hora 60 milhões pra vocês fazerem o próximo jogo os caras seguiram a mesma linha do primeiro Dead Space fizeram um Dead Space tão bom quanto o primeiro inclusive fizeram ótimo cara o Dead Space 2 ele ele eu acho que ele segue a mesma linha do 1 com melhorias porque até mesmo o Isaac o protagonista que não falava nada no primeiro praticamente não lembro nem se ele tem alguma frase ele passa a ter carisma ele aparece mais o rosto dele né aparece mais então as armas também tem uma modificação legal a história continua sendo legal aquela história até teve um filme depois teve um outro Dead Space pra Wii que tem aquele um negócio meio triangular uma espécie de artefato que eles encontram no espaço que era de onde vinham os demônios aquilo também cria uma outra dinâmica pra história você fala mano pra onde esse bagulho vai agora cara e aí o jogo ele vendeu 4 milhões de unidades é uma quantidade bem grande mas se a gente olhar pro passado Tomb Raider vendeu 4 milhões também a Square Enix quase não continua a franquia 3 vendeu 4 depois até passou né chegou a vender 4 até passou mais então mas é aquela coisa que a gente sempre sempre comenta né até mesmo com o cinema isso é muito importante a primeira o primeira semana do cinema é proporcional a vamos dizer assim aos primeiros dois talvez um mês dos jogos porque a partir disso o jogo não é um comportamento do jogador mas do mercado em si ele abaixa o preço porque o jogo fica passado e começam a surgir concorrentes toda semana tem lançamento exatamente então os caras abaixam o preço cai pelo menos aí de 20 a 30% o preço do jogo nos Estados Unidos no Brasil já talvez até um pouco diferente aí acontece que o jogo vendeu bem 4 milhões é mas a EA não viu isso como um sucesso cara por quê porque o jogo mesmo vendendo muito bem ele era single player então o cara comprava fechava encostava e a EA queria que o cara de alguma forma isso é a EA dizendo não é possível que uma empresa lance um jogo single player e ache que os caras vão comprar coisa depois vão comprar o jogo duas vezes é mas é que na verdade o Dead Space do Dead Space 2 é de 2011 e é uma época em que hoje pelo menos a prática de você ter DLC de história de você ter algum tipo de microtransação ela é muito mais forte então quando você tem um jogo single player com todas essas opções Dead Space 2 por exemplo hoje teria total condições de lançar dois ou três DLCs com uma história um pouco diferente então você consegue encorpar um pouco a experiência single player e que naquela época isso não até tinha mas não era tão uma prática tão forte como é hoje e essas informações elas vieram todas do Zach Wilson que ele hoje trabalha na Bethesda ele trabalhou com o estúdio Dead Space por cinco anos e ele colocou essas informações no Twitter dele e ele colocava com pesar sabe tipo assim a gente tinha umas ideias muito boas na cabeça mas a parte comercial ela nos atrapalhou sabe e aí então a EA foi pro Dead Space 3 um jogo que já traz dois personagens você pode jogar co-op não tem tanto terror é um jogo mais voltado pra ação então isso eu acho que foi um problema o Dead Space 3 cara eu joguei muito pouco assim não consigo eu não consigo nem ter propriedade pra falar mas eu que eu li nas últimas coisas aí disseram que não foi um jogo muito bom então eu não sei eu não posso avaliar eu deixei de lado por isso porque a negativa que tinha ao redor dele me fez falar eu jogo quando tiver tempo tipo eu não quis estragar tudo que eu tinha porque se eu jogar Dead Space 3 hoje beleza lembrando que não existia combo infinito ainda não existia não existia ainda eu pensava assim se eu jogar Dead Space 3 agora ele for ruim vai ficar isso na minha mente sobre o Dead Space na verdade tava quase existindo né Riel tava quase foi o começo Dead Space 3 foi em 2013 nós estamos com quase quase nós começamos em 2013 também foi junto começamos junto é provável que o jogo tenha sido lançado em 2013 a gente ainda não tinha é provável não o jogo tenha sido lançado e o combo já existia mas a gente não tinha ainda esse contato com as empresas pra receber o game é aí acabou ficando de lado né mas toda essa negativa deixou a gente meio triste assim de querer jogar o game e acontece assim lembrando também que a Visceral foi responsável pelo Battlefield Hardline que é um jogo muito criticado na saga Battlefield não é ruim mas também não é sensacional você jogou é é você eu lembro eu lembro da sua crítica ainda desse jogo é aí tem o o cara lá o Roger aí tem o Roger o Roger que é um dublador passado o Roger que tem uma voz muito estranha e aí acontece que a gente fica nessa né cara será que o jogo Dead Space se a Visceral Games eles morreram por escolhas deles próprios ou porque aí tava ali atrás né matutando as coisas ó façam assim façam assado porque a gente é dando dinheiro é isso a gente nunca vai saber nunca o que a gente sabe o que a gente fica triste é que a Visceral era uma ótima empresa eles produziram jogos muito bons claro vinham dando uma decaidinha nos últimos anos mas isso eu acho que faz parte faz fases as empresas elas se reinventam então a gente acreditava ainda num outro Dead Space com muita qualidade e esse esse novo jogo Star Wars prometia pra caramba tava todo mundo muito empolgado com a ideia dele existir pela Visceral é não morreu né o jogo continua não mas a ideia dele pela Visceral era algo interessante já era não é a mesma coisa porque é já era acabou e assim mais uma empresa dá adeus e fica aí só o lamento né cara porque grandes profissionais vão junto com isso e eles acabam tendo dificuldade pra se relocar ah os profissionais eles vão ser realocados não vai ser os caras são bons sempre tem problema qualquer coisa eles montam uma empresa índia aí faz um jogo de sucesso isso é sempre uma opção vamos torcer pra que nenhum deles então deixe deixe de tentar né porque meu são tantas empresas boas que a que ele deixou pra trás já como a Criterion como a Maxis são várias empresas que sempre tiveram jogos bem legais e que acabaram ficando pelo caminho mas é assim mesmo né mundo capitalista é isso aí meus queridos deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa repentina despedida da Visceral Games o que vocês pensam sobre isso claro sempre na paz o senhor Isaac Clark e se vocês pensam também acham que Dead Space morreu junto com a Visceral Games beleza se inscreve no canal habilita a notificação e deixa aquele joinha da hora pra gente continuar fazendo vídeos pra vocês um abraço até o próximo vídeo do Combo Infinito valeu o que vocês acharam é isso aí não sei já não sei já que você achou que você achou que você achou que você achou